É o jogo, não dá pra fazer aquilo, eu acho. Os geradores são todos muito pertos pra poder fazer aquele esquema de derrubar os outros. Mas o gerador dá pra encontrar as pessoas. Falta só quatro, faltam quatro, vamos contar, falta quatro. O que é o bloco? Tá voando! O que é o bloco? Vamos achar a metade desse bloco! Opa, me ajuda aqui! Opa, me ajuda! Eu não consigo, vou ajudar agora. Depois que acabar aqui eu posso tentar. Consegui fazer certo! E isso, é isso aí mesmo que ele fez. Olha você aqui! Pera de se curar! Agora! Paga uma pra mim, Nai! Paga uma pra mim! Isso aí já é desrespeito! O pessoal parou ali e ficou se curando, aí não pode, aí não dá. Nem tem ninguém aqui... Nem tem ninguém pra fazer um gerador! Tá louco? Opa, é assim? Assim? Assim, ó. Eu não vi os do meio. Os do meio eu não sei. Mas eu acho que é, porque tá bonitinho. Tá igual. Tá igual. Meu Deus. Será que tem que fazer a mesma coisa? Tem que fazer um quadrado agora? Tem que fazer um quadradinho? Ah, metade do exercício. Ah, sai daí! Opa, depois que a partida acabar, por favor, me ajuda. Danilo, por favor, respeite uma hora de silêncio pelo save do Daner. Qual save? Save do Inscription? Ele perdeu? Ele perdeu o save do Inscription? Meu Deus do céu. Meu Deus. Corrompeu. Deixa eu beber água aqui. Aua. Aua. Caraca, eu perdi a conta. Ih, tem alguém consertando um gerador aqui em cima. Eu não sei onde tem uma escada. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Por que você fez isso, cara? Tá igual. Nossa, o mundo tá muito feio. Não tá igual, mano. Isso tá diferente. Será que eu chego no gancho? O que será que ele fez? Como é que ele fez? Quase que eu não cheguei. Esse cara era o quarto. Onde você cabe? Tem uma menina que eu acho que ela deve ser novata também e ela tá com objeto de obsessão. Eu não sei se ela sabe o que é que isso faz, mas é péssimo pra alguém que começou a jogar agora. Péssimo. Eu tô vendo ela através das paredes. A cada 30 segundos, cara. Isso é muito zoado. É muito zoado. Por que ele ficou tão perfeitinho que nem parece que foi o quarto? Cara, ele foi o quarto, mas ficou tão perfeito que nem parece que foi o quarto. A menina caiu. A menina caiu, mano. Ela ficou guardando o pallet e caiu. Ah, velho. Essa partida tá... É, eu também não sei. Eu não uso esse negócio, não. Você é louco. Eu fico com muito medo quando eu entro numa partida e alguém tá usando isso. Eu penso... Nossa, essa pessoa vai arrancar meu couro. Eu não uso esse negócio, mas eu não uso esse negócio, mas eu não uso esse negócio. olha lá, ganhei a conquista ganhei a conquista com essa vez eu não sei onde está a menina achei ela não pode ficar correndo com os corvos você tem que tirar o corvo se eu não tiro o corvo pode acontecer isso a qualquer momento esse daqui está morto o que esse cara está fazendo o que cara, olha vem cá Jeff, seu maluco está torto olha seu filho da mãe esse daqui está torto o zoldead hard muito bem, muito bem, muito bem o zoldead hard bonitinho caiu do lado do gancho branco nossa, a menina está aqui você vai fazer igual ao dele olha, eu não sei onde ela está o pai, você vai fazer igual ao dele o pai, você vai fazer igual ao dele como é que você usa o objeto da obsessão, cara pai o pai vamos dar uma falta para a partida acabar acabou agora agora ele acabou olha o pai me diga uma coisa por que esse lado está torto? está torto? deixa eu ver mostra ali está torto, olha aqui, olha está menor os outros lados da mãe olha esse daqui é o único que está menor que estranho que estranho deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ajudar meu filho aqui um pouquinho rapidinho deixa eu falar um GG GG da pipê oh pai oh pai sabe o que é 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 computador é o discípulo o que é computador Obrigado.